A violência do trânsito em Rolim de Moura é uma das maiores preocupações para condutores de veículos e pedestres. Acidentes vêm se acumulando no meio da semana e até nos finais de semana o número é preocupante de sinistros nas ruas e avenidas. Nessa verdadeira guerra, nenhum lado sairá vitorioso. Os prejuízos vão se acumulando e as sequelas são tanto físicas como econômicas aos envolvidos. Em um dos vários acidentes que aconteceram no final de semana, um jovem de 17 anos seguia uma motocicleta pela rua Jaguaribe. Quando ao se aproximar da rua São Luís, acabou se chocando com outro motociclista, o entregador de gás. Os dois caíram ao chão, tiveram alguns ferimentos, foram socorridos pelo corpo de bombeiro. O entregador de gás se queixou de várias dores, tinha uma dor maior no ombro. Ele foi imobilizado e levado até a unidade de pronto atendimento. O jovem de 17 anos não teve ferimentos graves e acabou pedindo dispensa do atendimento. A polícia militar foi acionada e fez o registro de ocorrência no local. Outro acidente que vem se tornando rotina na cidade é o choque entre motocicletas, como o que aconteceu no centro de Rolim de Moura, quando uma motocicleta CG seguia na avenida Florianópolis, quando se chocou com outro condutor que pilotava a motocicleta Yamaha e seguia na rua Barão do Melgaço. Devido ao choque entre os dois veículos, o condutor da moto CG ficou com algumas lesões mais sérias e foi levado até a unidade de pronto atendimento, a UPA de Rolim de Moura. O outro condutor, o da moto Yamaha, não teve ferimentos graves.